Você procura um importador de roupa chique, de roupa boutique aqui no Brás, eu vou te revelar agora, é a Sol Brás. Eu tenho calça de alfaiataria por 40 reais, quer conferir? Me acompanha até o final, vem! Você quer comprar com segurança, já tem os grupos do Cacá, digita aqui eu quero que eu vou te mandar os links dos grupos do Cacá pra você comprar com segurança aqui no Brás em São Paulo, em Goiânia e no Nordeste. Então digita aqui eu quero e eu te vou enviar agora, vem! A Sol Brás é importador de roupa de boutique aqui no Shopping Porto Brás. Ó, estamos na esquina da rua Rodrigues dos Santos, entrada pela rua Alexandrino Pedroso, não tem erro! E olha, vou te revelar que eu tenho tricô modal por 40 reais na melhor qualidade. Você quer roupa de boutique agora? Me acompanha até o final, vem comigo! Olha, a Sol Brás é o maior importador de roupa, eu vou te mostrar a calça de 40 reais na alfaiataria. Tem o modelo Zara, tem o modelo Cenoura, tem o pantalona, tudo em alfaiataria. Mas uma das peças, gente, dá uma olhada nessa saia. Essa saia é estilo lã batida, é um tricô modal, não é isso? Olha que saia linda esse modelo de saia. É aquele modelo chique agora pro inverno. Quanto custa essa saia, Tiana? 85 reais, eu tenho peça aqui de 40 reais, fica comigo até o final. Vários modelos em calça, eu tenho calça no Cirrê, que é aquele modelo Cirrê metalizado, não é isso? Olha essas calças, pantalona, tudo importada. Calça de importação. Deixa eu mostrar aqui a maior variedade em corino. É aquele corino muito bom, importado. Essa daqui, por exemplo, é uma fleca. Quanto custa, Tiana? 45 reais. Essa calça é muito barato. Deixa eu mostrar mais novidades aqui. Olha aquela calça, uma leg tradicional, estilo montaria. Quanto custa uma dessa? Só que essa é no corino, não é? Olha, é no couro flanelado. Flanelado. Gente, olha que maravilha. A maior variedade de calça você encontra nessa loja aqui, ó. É Sol Braz. Agora vem comigo que eu vou te revelar mais novidades. Eu tinha falado dessa calça. Essa calça é o Cirrê metalizado, não é isso? É isso? Olha que linda. E sabe quanto custa essa calça? Quanto, Tiana? 70 reais no atacado. Essa aqui, gente, é uma das mais pedidas. As blogueiras usam demais. Modal, por quanto? 40 reais, gente. Vamos mostrar essa peça. Olha essa aqui, é aquele ponche diferenciado. Gente, que peça linda. Aquele punho estendido, ó. Ela tem o punho estendido. Fica assim, bem solto. Meia cinco. Meia cinco. Agora, um dos conjuntos que eu fiquei encantado no tricô modal, ele é o vestido e acompanha essa sobreposição. Por quanto, Tiana? 100 e 10. 100 e 10. Lembrando que é o conjunto, não é isso? As duas peças. Gente, é barato demais. Vem. Vamos lá. Eu vou te contar que aqui nós temos a maior variedade em tricô. A maior variedade em modelos. Por exemplo, esse suéter, sai quanto, Tiana? 45. 45. Gente, ó. Temos assim, gola V com botões funcionais. Temos assim, liso. Lindo demais. Olha esse outro modelo aqui. Por 45 também? Não, esse é 40. Esse é 40? Nós temos suéter, primeira linha importado, aquele da melhor qualidade, por 40 reais. Olha que preço excelente tem aqui na Sol Brás. E aí nós temos, esses modelos aqui tem a partir de quanto, Tiana? É 45, 45 plus. Ah, e esse é plus size? Três modelos. Três modelos plus size por 45? Gente, aliás, não é três por 45. O modelo só é 45. Nós temos em três modelos, tá? Nossa, que lindo esse, Tiana. Olha, eu vou até comprar pra minha mãe. Ali, ó, nós temos com zíper, nós temos o casaquinho, aquele casaquinho da vovó, que a vovó adora. E aqui nós temos essa variedade. A cerejinha tá quanto, Tiana? 45 é importado, tá? É importado, é. É no modal também? Modal também. Temos decoraçãozinho. Olha, esse aqui acabou de chegar. É novidade, né, Tiana? É novidade, gente. Olha que tricor maravilhoso. É modal. Lembrando que todas as peças aqui são no modal, tá? Ó, esse modelo é o de escama, que é um dos mais pedidos. Que linda essa peça. Essa peça tá quanto, Tiana? 40 reais. E aí nós temos esse modelinho também, que é tudo novidade, que acabou de chegar aqui. Ó, temos casacos assim, ó, com a gramatura bem fechada, de coração. Temos cárdiga também. Acá, você anunciou calça de 40 reais em alfaiataria. Calma, que eu vou mostrar, vem comigo. Olha só. Esses modelos aqui, ó. Nossa, grande. Esse custa 40? Não. Só 40. É aqui. Olha, veste um plus size tranquilo. Aí eu tenho assim de 60, é isso, Tiana? Olha, esse aqui é maravilhoso, ó. Ele estira um caixa réu. Ó, 85. Lembrando que esses preços, eu estou falando, é preço de atacado, tá? E o nosso atacado é bem simples você comprar. O nosso atacado a partir de 10 peças variadas ou 500 reais em compras. Vestido, vestido no tricô. Aquele que pega moda cristã porque ele tem manguinha. Quanto, Tiana? 65. 65. Gente, você quer abastecer o estoque da sua loja no tricô? É aqui, ó. Na Solbras. Na Solbras nós temos muita variedade, ó. 65 reais esse modelo. Ó, que lindo. Agora, vamos para as calças em alfaiataria? Vem comigo que eu vou te mostrar. Olha, camisa crepe de seda. Esse aqui, na verdade, é um camisão. Ela tem cores? Três cores. Três cores, ó. 40 reais no atacado crepe de seda com numeração. Esse modelo aqui, ela é mais curta. Ela é manga princesa com punho por 40 reais. Por 40 reais. Mas deixa eu te falar. Já mostrei muito o tricô modal. Qualquer modelo desse que eu vou mostrar, 40 reais. Dá uma olhada. Que linda. Ó, todas as peças têm variedades em cores. Qualquer modelo desse, você vai pagar apenas. 40 reais. É só o Braz. É o mais barato do Braz. Vem. Olha, eu falei que tem calça de alfaiataria 40 reais. Mas eu tenho aqui, ó. Calça cargo, que é um sucesso. Continua sendo um sucesso. Três por cem reais. Né isso? Três por cem reais. Ó. Aí vem pra cá. Vamos começar com calça de 40 reais. Alfaiataria. Olha esse modelo. Botão encapado. Ela tem bolso. Tem numeração do PLGG em várias cores. Ô gente, só 40 reais pra você revender a 129,99. Não é isso, Diana? É ganhar dinheiro comprando aqui na Sol Braz. Ó. Esse modelo aqui. Esse modelo é o modelo cenoura. Botão encapado. Com bolso. Alfa e ataria. Por apenas 45 reais em várias cores. Vem pra cá. Que eu tenho mais novidades. Olha essa daqui. É a pantalona. Essa pantalona... É pantalona, não é? 45 reais. Mas eu tenho várias cores dela. Que eu peguei agora há pouco, tá? Várias cores na pantalona. 45 reais. Tá? E tem numeração. Do P ao GG. Agora vamos pro modelo Zara. Estilo Zara. Aliás, esses modelos aqui, ó. Qualquer um que eu mostrar. Eles acompanham cinto. Essa aqui é uma pantalona. Com esse vinco aqui. Acompanha cinto. Em várias cores. 65 reais esse modelo. Esse modelo 65. Esse outro modelo também. 65 reais. É tipo um tecido importado. Feito com tipo um linho, não é? É alfaiataria também. Nossa, só que aquela alfaiataria... Diferente, né, Diana? Tá linda. Olha que peça linda. 65 reais. Apenas. Apenas. Agora vem pra cá. Que eu tenho o modelo Zara. Por 55 reais. E acompanha o cinto. Esse modelo aqui é Zara. Acompanha cinto. Por 55 reais. Na numeração do P ao GG. Em várias cores. Você quer fazer o seu pedido agora? Então eu vou te falar como faz. E é muito fácil pra você comprar aqui na Solbras. Ou vir nos conhecer presencialmente. Presencialmente. É Solbras do Shopping Porto Brás. Olha só. Enviamos pedido mínimo a partir de 10 peças. Ou 500 reais. Você pode comprar. Olha, mas aqui você pode comprar mil reais, dois mil reais, três mil reais. Pode abastecer o estoque da sua loja comprando direto da fonte. Enviamos ônibus de excursão, coqueio, transportadora. Quer saber a forma de pagamento? Vem. Você olha. A forma de pagamento é a melhor. Pode pagar através de transferência bancária, PIX, no dinheiro. E aqui aceitamos cartão de crédito. E também no PIX e no dinheiro. É Solbras aqui do Shopping Porto Brás. Então, beijos e próximo vídeo.